Já pensou se eu tivesse parado, sentido no meio do caminho Quando a chuva escorria na dele, a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de exercer minha fé, expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, da paisagem, da fumaceira Da play moizada, dos opalhas, queima de pneu De quarto amigo meu, e pro crime de outro Vi cinco pretos na favela, vira empresa Então tu faz que berna já choro, seu sorriso dela tá tolindo Caminha uma voz E o que? Salue malaka E aí Não é a ser uma scenarios que tem na terra Igual ela não tem nenhum primeiro E o que? Tá comigo e mantém Independente da minha fama Foi parado na metífera e tro영ou Begão Na bandida dele intima dor de pública O que é isso? O que é isso? Let's go, baby Let's go, baby E não querem antes quando a vida não dava Let's go, baby Let's go, baby E não querem antes quando a vida não dava Novidade na área, caminando pra um pedaço Ela tem pra você não ser de onde você vê Tô interessado, você bebe, você fuma, você trans Tudo isso a amiga contou Não fuma, não fuma, não fuma Let's go, baby Você anda não gosta da lava Você vai de um plano Quer saber da lava Tô cansado de esperar Eu aproveito o nome Primeira mão na Bahia Primeiro de carnaval Primeiro de carnaval Primeiro de carnaval Canta samba Obrigado, minha gente Primeiro de carnaval Primeiro de carnaval Primeiro de carnaval Seja com algo Pagando Pagando Fala, 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 Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala 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 Fala